Uma dúvida, como faço para mudar os nomes dos arquivos no Lightroom, para que não dê conflito? Por exemplo, Nikon001 e outra câmera ou cartão de memória tem o mesmo nome, aí ficou Nikon001 entre parênteses 1. Tem como mudar os nomes dos arquivos para ficarem em uma sequência numeral só? Claro, essa pergunta é uma pergunta teoricamente simples, mas bem interessante. Ele está enfrentando um problema que eu enfrentei muito no início da minha carreira, que a cada vez que eu colocava um cartão de memória na minha câmera, ela começava a contar 001, 002, 003 e assim ia por sequência. E toda vez que eu trocava o cartão, colocava outro cartão e começava novamente 001, 002, 003. E na hora de juntar todas essas fotos numa mesma pasta, dava muita confusão. E aí tem uma sacadinha muito simples, que é entrar no menu da câmera e mudar e deixar lá como sequência numérica. Ou seja, a tua câmera vai começar a clicar 001, 002, 003. Se você tirar de cartão, colocar outro cartão, ela não vai começar do 001. Ela vai continuar do 004, 005, vai assim até 9.999 fotos. E aí ela zera e volta de novo 001, 002, 003 até 9.999.